Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma maquiagem fácil e rápida para o dia a dia usando um dos produtos mais fáceis e rápidos de serem usados no dia a dia que é o BB Cream, gente. Escolhi esse aqui da Latica, ó, ele tem uma tampinha, já tirei aqui de apressada que é um BB Cream que funciona super bem na nossa pele agora no inverno pelo menos aqui, gente, assim ó, tá uma coisa gelada, horrorosa que chega a doer o couro cabeludo, de tão frio, de tão gelado então eu gosto muito daquele BB Cream da Visela a cor do meu é a cor 4, se vocês quiserem saber mas aquele BB Cream, ele é um produto de verão, ele é mais sequinho eu não consigo usar ele, assim, no inverno tranquilamente porque ele é mais sequinho prefiro esse aqui da Latica, que a cor do meu é o bege médio e esse aqui é um BB Cream, que eu gosto de usar ele no verão gosto, mas ele deixa a pele mais glow, assim, mais brilhosona, sabe? tu tem que dar uma caprichada com o pó, talvez porque ele tenha esse fator de proteção solar 44 que eu acho que ajuda aí a deixar a pele oleosinha, assim, mais rapidamente gosto muito dele porque ele tem esse pumpzinho, né, gente? e essa aqui é a textura dele como sempre, minha pele está o quê? hidratada, né? limpa e hidratada, gente eu lavei a pele, usei esse produtivo da Neutrodina que vocês sabem que eu adoro gravar com sete cachorros em casa é um desafio aí eu uso ele, que ele dá uma hidratada boa na pele e usei também esse produtivo da Mary Kay que ele é uma vitamina C, gente ele é um sério renovador facial ele ajuda a hidratar a pele porque tem vitamina C e aclarear a pele também então, antes de começar a make pele bem hidratada, como sempre aí, gente, vou aplicar o BB Cream ó, peguei aqui o pincelzinho esse aqui é o pincel da Macrylan o A03 esse BB Cream, eu gosto dele, gente não costumo usar ele sempre justamente por isso que eu falei pra vocês ele é um pouco mais hidratante mas agora, no inverno ele é um produto legal de usar ó, essa aqui é a cor dele eu gosto dessa cor aqui, gente porque eu já tive aquele tom mais claro e o tom mais claro me deixava muito claro assim, muito pelezinha de fantasma então, esse aqui funcionou melhor e eu fico mais bronzeadinha assim, coisa que não me incomoda no inverno a gente gosta de dar uma coradinha aí na pele e ó, eu aplico assim bem espalhadinho porque como é uma maquiagem mais dia a dia não precisa de uma super cobertura, né? é aquela maquiagem que tu pode usar pra trabalhar que tu pode usar pra sair e fazer as tuas coisas na rua, né? mas com a pele organizadinha olha só, que bonito o efeito dele na pele eu gosto bastante do jeito que ele cobre, assim e ele não deixa aquela pele muito seca porque ele chega a ser parecido com uma basezinha, assim mesmo justamente porque ele tem uma cobertura mais alta e ele tem esse acabamento, assim, mais hidratantezinho olha, gente, como é que fica a pele com ele, assim fica bem naturalzinha e como ele é esse tom bege médio dá essa coradinha, né? parece que eu peguei um sol o que que acontece? aqui, ó, nessa região de dentro que é onde eu tenho olheiras eu prefiro um pouquinho mais de cobertura não acho o suficiente, assim mas vocês estão vendo como tá bonita a pele fica uma pele bonita, assim fica uma pele bem natural, né? nem parece que eu usei muita coisa aí eu gosto de pegar, assim, uma esponjinha, ó essa aqui é a da Eudora de maquiagem, ó e aí pega esse pouquinho, ó dá uma espalhadinha aqui outra espalhadinha aqui e dá mais uma cobertura pra essa região aqui do rosto se tu também tem essa olheira mais escura que eu acho a minha olheira muito escura aqui e o pincel, às vezes, ele não consegue chegar bem direitinho nesses cantinhos aqui cobre direitinho ali, ó tão vendo? olha a pele, gente é muito natural é uma pele muito... não passei nada aí, gente, caso tu não precise usar corretivo, né? se tu não tem essa parte aqui, assim, mais profunda como eu tenho, ó porque, assim, quando a gente ilumina quando a gente joga luz em alguma parte que é mais profunda essa luz, ela levanta ela aumenta ela traz pra frente, né? esse é o segredo aí da iluminação então quando tu ilumina uma região assim como esta que eu tenho essa profundidade a tendência é dar uma levantadinha o que eu gosto de usar? um corretivo um pouco mais claro esse aqui é o da Eudora Glam, gente e a cor dele é a beige clara é o Skin Perfection esse corretivo aqui eu pego só um pouquinho, assim, ó e aplico aqui e mais um pouquinho aqui esse corretivo, ele não tem muita cobertura é mais pra iluminar mesmo e deixar essa região aqui mais levantadinha como eu expliquei pra vocês ó, tão vendo? ele dá uma iluminada ele dá uma melhorada nesse aspecto de profundidade que eu tenho aqui por causa desse fundo, né? dessa minha olheira tão vendo? ele dá uma melhorada nesse aspecto como é um corretivo leve não é nada demais, assim é só aquela leve melhorada no aspecto de profundidade pra selar essa região aqui o que que tem que usar? gente, um pozinho fininho como eu sempre digo pra vocês, né? pele madura pele com linhas pele seca não dá pra usar pó que resseca e não dá pra usar pó pesado pó compacto tem que ser um pozinho assim, ó translúcido esse aqui é o da Eudora da linha Skin Perfection também da mesma linha, gente do corretivo, tá? e é na cor claro médio esse aqui ele é um pó mate mas ele não é um pó ressequento e esses produtinhos da Eudora vocês sabem, né? que vocês conseguem comprar com a minha parceira que é a About Live Store ó, gente ele é bem fininho esse aqui é um pincelzinho de corretivo ele é da Macrylan não é de corretivo, gente ele é um pincel de iluminador mas eu gosto de usar ele pra aplicar pó é o E02, ó porque, tão vendo que ele é bem fofinho e aí ele não pesa, ó ele não deposita pó demais aqui nessa região, ó e aí, esse pó além de tudo ele dá um efeito de Photoshop, assim é um efeito muito bonito que ele faz na pele ele tem um efeito, gente de disfarçar, assim, ó muito bem esses probleminhas que a gente tem mesmo linhas e marquinhas eu adoro esse pó no resto da pele eu aplico ele também mas assim, pouquinho ó aí tu aplica assim, pouquinho porque um pouquinho tem que aplicar, né, gente pra não ficar nada marcando e esse pó aqui ele é muito legal também porque ele disfarça poros assim, eu tenho muitos poros nessa região aqui, ó então, quando tu passa ele ele é um pó que ele se propõe a isso a disfarçar esses poros mas ele não adiciona camada ele não adiciona textura na tua pele, né porque o pó compacto aquele de estojinho aquele ele adiciona uma textura uma camada mais ali e esse aqui não, ó ele deixa só a tua pele mais matificadinha disfarça ali os poros disfarça as linhas aqui no bigode chinês é super importante selar tão vendo? tá bonito ó, as minhas manchas estão ali tá aparecendo mas não é aquela maquiagem assim, nossa tá super maquiada não, ó uma coisa mais naturalzinha aí o blush tu pode escolher se tu quer uma coisa um pouco mais cheguei ou se tu quer uma coisa um pouco mais discreta eu, quando eu uso assim, um produto mais leve gente, como eu adoro blush eu amo blush a minha tendência é escolher um blush um pouquinho mais chamativo tá? principalmente porque eu não vou usar sombra nos olhos então, vou nesse blush aqui da Mary Kay at Play, gente que ele é a coisa mais linda deste mundo ó tem até um videozinho que eu postei lá no meu Instagram usando ele pra fazer a make dos olhos e do rosto me segue lá no Insta se tu puder porque lá eu dou também outras dicas e conversas com vocês a cor dele, gente é o Peach of Cake ó e ele tem esses dois tons aqui ele é lindo e aí, ó olha, gente desse blush tu aplica misturadinho as duas cores ó olha esse ar de saúde ele é muito bonito eu gosto de dar uma passadinha aqui no queixo e uma passadinha em cima do nariz assim, pra ficar com aquele arzinho de praia de peguei sol de saudável depois da pele o que eu gosto de fazer? eu gosto de usar algum produto alguma máscara de cílios assim, bem top que me entregue aquele efeito bem cheguei sabe? vou usar essa aqui da Avon, gente que é a No Limits essa máscara é maravilhosa e essa aqui também veio lá da About Livestore a Livia tem espaço de vendas da Avon que fica sempre linkadinho aqui no box de informações olha isso essa máscara é muito maravilhosa eu adoro o efeito dela máscara de cílios aplicada dá toda a diferença, né? olha pra mim não parece que eu tô super maquiada é uma pele mais natural é uma pele que muitas pessoas usam e às vezes a gente nem repara assim, que a pessoa tá muito maquiada vou usar esse iluminador aqui só pra dar um leve, gente mas assim, muito leve arzinho de saúde, né? e de pele glow porque no frio a tendência é a pele da gente ficar mais ressecada ficar mais opaca então quando tu puder usa assim, ó blush que tem esse glow iluminador que tem um pouquinho de glow esse aqui é da Natura Una aquele que era da Aquarela mas que agora é Una pega um pincelzinho leque assim e dá só, ó uma leve iluminadinha aqui pra ficar com esse aspecto de pele saudável, sabe? de pele que tá luminosa assim nos lábios eu vou usar um dos batons favoritos assim, dos últimos tempos que é esse aqui o Cocoa, gente da Make B a cor dele é a cor Matte Ruby e esse batom ele é tão confortável tão gostoso de usar nos lábios agora sim é que a gente tá sempre com a boca ressecada sério olha, gente batom aplicado e o que vocês acham? fiquei ou não fiquei com uma pele leve com uma make cara de bonita como a gente costuma dizer não tem nada demais, né? é só um BB Creamzinho corretivozinho um pouquinho de pó blush iluminadorzinho máscara de cílios e um batom esse batom ele é muito confortável e ele é hidratante super importante que seja esse tipo de batom agora no inverno porque assim o batom líquido mate ele é bom ele é gostoso de usar mas geralmente no inverno a gente tá com a boca mais sensível e se tu não tem o costume de todos os dias passar um hidratantezinho um balmezinho a tendência é o batom líquido mate ficar craquelando mais facilmente na tua boca e gente era isso eu espero que vocês tenham gostado dessa dica rápida e fácil aí pra vocês espero que vocês mandem esse vídeo pra alguém que gosta de se maquiar que quer aprender a fazer uma make rapidinha aí de 5 minutos pro dia a dia e que tu te inscreva aqui no canal fico sempre muito feliz quando chegam novas pessoas aqui sintam-se muito bem-vindos e era isso até o próximo vídeo tchau tchau e aí